Tem muitas viagens por aí, de repente você quer levar o seu pet com você ou não, você vai ter que deixá-lo ou com alguém, ou num hotel, ou na sua casa. Vamos ver as melhores opções de como deixar e cuidar sempre muito bem do seu pet? O mercado sempre deixando muitas opções pra gente cada vez mais, né? Tô recebendo hoje a Mariana Castro, ela que é blogueira, mais uma vez aqui no Revista. Bem-vinda, tudo bom? Tudo bem. Quem que tá com você hoje? Quem que tá te acompanhando? Vem cá. Ele tá aqui atrás da mesa, não tá dando pra ver. Gente, que coleira chique, chique de doer, dá uma olhada, brilha até. Quem é essa gracinha? Essa é a Antônia. É a Antônia, gente. Ela teve aqui da outra vez? Teve, teve. Bem-vinda de volta, Antônia. Gente, presta atenção, antes de mais nada, antes de falar da segurança, a gente tem que falar dos adornos, porque a Antônia não deixa por menos, ela é chique. Olha só a coleira dela. Olha aqui, ó, não só a... tem diferença, né? A guia, né? E essa é a coleira mesmo. Olha só, com pérolas e brilho. Vem pra cá, mostra o detalhe. É que ela quer ficar escondidinha, vem cá. Ela gosta de colo. Ela quer colo. Seja por isso, segura aqui, vem cá. Gostosinha. Muito pesada. Mas aquela é pesada. Gente, quanto ela pesa? 12 quilos. 12? Puro músculo. Gente, olha, é parrudinha. Pode colocar ela aqui em cima? Pode. Pra ela ficar com a gente? Nossa, gente, pesadona mesmo. Eu achei que eu fosse pegar uma cachorrinha no nervinho. Não, ela é pesada. Olha aqui, ó, olha que sensacional, gente. Não é linda? Olha quantas opções. E essa guia? Olha que chique é, irmã? Uma guia super reforçada. Pode puxar, que não arrebenta. Que legal. Muito legal. Bom, vamos falar da segurança, então. Chega o final do ano, fica aquele dilema, né? Quem tem bichinho de estimação. Aliás, eu já ouvi falar de muitas pessoas que gostariam de ter um bichinho, mas como sabe que vai acontecer? De precisar viajar, não tem opção de com quem deixar. Acaba até evitando de ter o bichinho. Ah, não posso ter um animal porque eu vou viajar depois e não vou ter o que fazer com ele. Muitas são as opções que o mercado oferece pra gente hoje, né? Muitas. Vamos supor, se a gente for levar o bichinho pra viajar com a gente, no caso um cão ou gato, tem diferença de como a gente deve transportar esse animal hoje? Ah, tem. Porque tem legislação específica pra você transportar no carro. Por exemplo, o animal não pode estar solto. Pela segurança dele e pela sua própria segurança aí de quem estiver viajando com você. Então, antes disso, a pessoa tem que ver se vai levar pra um lugar que aceita animais. Exato. Muitos são os lugares que aceitam hoje, né? Tem muitos, tem até cadastros de hotéis pet friendly, enfim. Então, isso até tá crescendo muito no Brasil. Isso é muito bom, né? Agora, como é que a gente pode fazer esse transporte? Eu tô vendo que você tem caixinhas aí, bolsinhas também. O que diferencia, por exemplo, a bolsa da caixa na hora do transporte? Olha, a bolsa, ela é mais conveniente quando o cachorro é bem pequenininho, porque você leva pra todos os lugares, põe no ombro, enfim. Antônia, por exemplo, na bolsa não dá já ombro, né? Imagina! Tem que ser aqueles canguruzinhos de levar neném, né? Pois é. É muito pesado. Pra carro, ambas funcionam. Pra avião, se for no bagageiro, tem que ser na caixinha. Tem que ser na caixa, né? Se for dentro da cabine, tem que ser na caixinha, na sacola de transporte, porque ela é macia, tem que caber embaixo do banco, enfim. Aí tem uma série de legislações específicas. Tá. Agora, o tamanho também a gente tem que atentar de acordo com o tamanho do animal, né? Isso. Como é que a gente sabe qual o tamanho ideal? Pro avião, que é a regra básica que funciona pra tudo, na caixinha rígida, o animal tem que ser capaz de dar uma volta de 360 graus. Em torno de si mesmo. Isso. Sem ficar restrito e tem que estar certo na altura, enfim. Mas não pode sobrar, porque em caso de turbulência, enfim, ele fica ali seguro. A sacolinha já é um pouquinho mais restrita. Porque, na verdade, assim, né? Quando são cachorros muito pequenos, é fácil de você levar na cabine. Quando são cachorros maiores, eles vão olhar muito o tamanho da sacolinha. Eu juro pra você que eu prefiro que a Antônia vá mais apertadinha e junto comigo do que soltada no bagageiro. A gente nunca sabe como é que são as condições do bagageiro. Ela pula, você deixa ela aqui? Não, não. Ela vai ficar aí quietinha. Pode. Muito educada. Olha que fofa, Leão. Porque eu quero mexer nessa bolsa, que eu acho isso tão... É o cúmulo do chique, né? Hoje em dia, fala sério. Olha só, a bolsa é toda feita pra conseguir transportar com conforto mesmo. Dá uma olhada aqui dentro, ó. Ela é toda colchoada, ó. Inclusive, tira, né? Uma mofadinha pra higienizar. É, pra poder lavar. É super tranquilo. Aí, ó, ela é toda vazada também, tá vendo? A gente vai conseguir ver o animal aqui, aqui em cima também, por mais que tenha que ficar fechado. É, aí fecha aqui e abre aqui pra que ele possa só pôr a cabeça pra fora. Tá vendo? Tem um zíper separado. Pra abrir só aqui. Ai, que bacana. Olha aí, pra ter contato com o mundo. E aí, ó, tem até umas partes aqui externas, ó, pra você, de repente, colocar a documentação. Porque, no caso, as pessoas não atentam pra isso, porque não existe muita fiscalização. E quando ninguém fiscaliza, a gente sabe que, né, todo mundo relaxa mesmo. Mas o certo, pelo que eu já me informei, é que a gente tem que levar também aquelas guias de transporte animal, mesmo quando a gente faz transporte rodoviário com eles, né? Pra cachorro e pra gato, a guia não precisa. Não precisa? Não é necessário preencher a mesma guia aí pra um cavalo, pra um boi, enfim, que aí é a guia de trânsito rodoviário obrigatória. Pra eles, o que é necessário? É a carteira de vacinação atualizada, com todas as vacinas, inclusive a vacina de raiva, que é uma das mais importantes no Brasil. Fora isso... Vamos colocar ela aqui pra ver como é que fica? É mesmo, só isso. Ela vai caber sentada assim com a cabeça pra fora. Vamos lá, Antônia. Senta aqui, filha. Vamos entrar aqui? Vamos ver se é gostoso? Vem cá, meu amor. Vamos? É pra ela ter que ser uma bolsa um pouquinho maior, né? Pois é, como eu disse, o problema é o ombro pra carregar. Então ela não tá acostumada com bolsa, né? É, porque ela é muito grande. Porque não dá. E quando ela era filhote, você levava? Quando ela era filhote, sim. Tinha bolsa e tinha um canguru, que nem de criança, que eu punha assim. Entendi. Então ela iria, se ela fosse um pouquinho menor, essa aqui daria certinho pra ela, né? Tem bolsa pro tamanho dela. Pra viajar de avião, é realmente o que é mais prático. Elas têm até rodinha pra você poder portar um cachorro um pouco mais pesado. É. Agora, me fala uma coisa. Dentro do carro, a gente coloca na bolsa. A gente pode deixar a caixinha ou a bolsa solta também ou é interessante prender no cinto? Então, é interessante que a bolsa, se o cachorro tiver acostumado e for bem, ele vá atrás do banco do passageiro. Porque assim ele fica ali num espaço restrito, sempre com a abertura voltada pro meio do carro, né? Pra ele poder respirar, a ventilação, enfim. A caixinha tem um detalhe pra você prender. Ela fica, gente. Você quer ficar aí? Tá bom aí? Tá bom aí? É igual a Godard, né, Ana? É igual a Godard, né? Essa raça é maravilhosa. É demais. Então, a caixinha tem umas alças que você pode prender cabos pra prender no cinto de segurança, enfim. Então, tem algumas formas no Brasil ainda um pouco improvisadas. Vou mostrar os equipamentos bacanas que tem hoje pra gente quando não usa a caixinha. Você tem um vídeo, inclusive, que você trouxe, né? Isso. A gente foi fazer um teste outro dia do que é hoje o equipamento mais bacana que acabaram de lançar agora no Salão do Automóvel. Vamos dar uma olhada. É ela? É ela. Gente, ela é muito estranha, né, Vitória? Que barato. O que é isso que você tá mostrando? É um cinto de segurança que tem uma certificação de uma instituição certificadora alemã, que é a melhor do mundo, que é TUV. Isso é um, enfim, uma certificadora de vários produtos automotivos e peças automotivas. É o equipamento mais seguro da atualidade. Porque, você viu, eu vesti pela cabeça. Ela não tem fivela, então ela não tem ponto de ruptura. Ah, essa que a gente tem aqui. Isso. Depois a gente mostra aqui ao vivo também. E ela é toda... É o quê? Neoprene, isso? É. Ela é toda de fita de nylon reforçada, com neoprene pra que o peitoral fique confortável. E é super seguro. Aí, essa alça é presa no cinto de segurança do próprio carro, ou seja, usa o sistema de segurança do próprio carro e o cachorro tem mobilidade dentro do carro, ainda que fique seguro. Tá. Eu tava fazendo um test drive num conversível, ela ficava assim, até olhando a paisagem, porque tem essa mobilidade. Entendi. Então, o cachorro é muito confortável. Ai, que bom. E aí, não vira um estresse pra ele a viagem, né? Sim. Porque acontece de muitos animais terem problema com o transporte, de ficarem muito ansiosos. Muitas vezes tem até problema intestinal por conta disso, acabam ficando até, enfim, vomitam, tem náuseas e tal, né? Agora, é interessante nesses casos a pessoa, de repente, consultar um veterinário, saber que tipo de remédio pode dar pra animal dormir. É sempre bom conversar com o veterinário. O que eu acho bacana dizer é que existem vários produtos no mercado à base de maracujá, que tem um resultado excepcional pro cachorro que fica ansioso. Não só em viagem, como por exemplo, questão de fogos de artifício, trovão. Ai, é verdade. Trovão. Você lembrou de uma ótima. Esse final de ano, principalmente, é complicado pra isso, né? É época de chupa, se Deus quiser. E época de festas. Trovão e fogos de artifício e viagem de carro. Esses produtos de maracujá não tem contraindicação. São naturais, né? São super bacanas. Tem algumas marcas no mercado. Olha, esse equipamento que a Mariana mostrou agora pra gente é esse que tá aqui no estúdio, né? Isso. Essa que veste bem o corpinho do animal e consegue deixar bem confortável e seguro ao mesmo tempo. Isso. Agora, o que mais você trouxe aqui? Isso aqui, agora também é pra época das férias na praia, né? É um colete salva-vidas. Ai, que barato. Sério, como é que funciona? Então, você sabe que tá agora super em voga fazer stand-up paddle. Verdade, verdade. E rafting, enfim, com o seu pet. Então, você veste o colete salva-vidas ou prende o seu pet ou consegue segurar ele pelas alças e fica absolutamente seguro, ó. Gente, que bacana. Tem os prendedores aqui. Eu não pude trazer o colete tamanho Antônia, porque é um produto que tá fazendo tanto sucesso que acabou. E o meu tá encomendado. O colete dela é pink. Ai, que chique. Antônia é demais, gente. Fala feio. Que legal. Então, até isso tem. Tem. Claro que você precisa saber quais são os lugares que aceitam animais também. Não são todas as praias que você pode levar, né? Então, tem esse cuidado também, né? Mas isso também tem vários cadastros da internet que você encontra. E essa roupinha? Ah, isso a gente pode até pôr na Antônia pra você ver. Vamos colocar a roupinha pra ficar chique? Vamos sair da bolsa, filha? Vem cá, meu amor. Que figuracha, Antônia, gente. Isso é um colete refletivo pra você passear com o seu pet. Mesmo que seja durante o dia ou principalmente a noite. O zípera pra cima, né? É. É assim? Quer ver? Não, peraí. Deixa eu ver como é que funciona isso. É, o zípera pra cima. Antônia, minha filha. Ah, ela tá tão tranquila, gente. Ela tá assim, ó. Tipo, não tô nem aí que eu tô na TV ao vivo. Vou dormir. Põe a pata. Aqui, ó. Assim. A outra. Então. É um equipamento de segurança mesmo. Porque assim, qualquer pessoa vai enxergar você andando com o seu pet na rua. Independente se é uma caminhada, de repente você gosta de andar de bike com o cachorro junto pra fazer uma corridinha. Olha que legal, gente. É muito fashion. Olha só. Ele tem as faixas refletivas e essa cor, né? É super chamativa porque, sem dúvida, você vai ser visto com o seu pet. Vai, com certeza. Gente, que legal. Quer dizer, tudo isso que a gente tá falando aqui envolve a segurança. Envolve você cuidar cada vez melhor do seu animal. Ainda mais num grande centro como São Paulo, né? As pessoas que moram aqui na cidade sabem. Muitas vezes gostam de andar de bicicleta. Muitas vezes o risco que tá correndo nesse tipo de atividade física pra não colocar o seu animal também nessa mesma situação, né? Muito legal. Agora, e as plaquinhas de identificação? O que a gente pode dizer sobre elas? Isso é uma coisa super importante. É lógico que a gente sempre fala que todo pet tem que estar claramente identificado com uma plaquinha com nome e telefone presa na coleira. Tá. Agora, como a gente tá na era da tecnologia, tem algumas coisas mais bacanas entrando no mercado, como por exemplo essa que eu vou mostrar agora que a Antônia tem na coleira dela também. O que é um chip? Essa é uma plaquinha baseada num código QR. Ah, naquele código, tá? Isso. Porque o que acontece? Infelizmente, não chegou no Brasil ainda a tecnologia de você embutir um chip de GPS, geolocalização... Subcutânea. Uma plaquinha. Não tanto porque não exista a plaquinha, mas porque a gente não tem o sistema, a rede. Então isso aqui, essa plaquinha é indestrutível. A Antônia tem essa plaquinha desde que ela nasceu. E já passou por aí tudo e a plaquinha continua inteira. E ela funciona da seguinte forma. Você faz o cadastro do seu pet na internet e ele fica lá com foto, enfim, todas as informações veterinárias. Essa plaquinha é bacana porque ela não serve só pra segurança, mas também pra você ter informações veterinárias sobre o seu pet. O seu pet vai pra um hotel, por exemplo. Você tem a ficha completa dele, enfim. Se as vacinas estão em dia, né? Tudo lá. Tá. Então, tem um leitor de código QR pra todos os smartphones, enfim. É só abaixar o aplicativo. Você vem aqui e deixa eu achar ela aqui. Quer que eu te ajude? Ó, tá vendo? Deixa eu te dar o foco, peraí. Ele acha. Ele acha. É só tirar o reflexo. Tá vendo? Pronto. Achou. Ele vai ler. Não precisa nem apertar um botãozinho nada? Nem precisa. Aí, lê. Ai, que legal. Tá vendo? Ele agora vai entrar direto no cadastro da Antônia com foto, com tudo. É. Que bacana isso. Peraí. Quer dizer, tecnologia a favor de todos, né? Também a favor dos nossos pets. Vamos lá. Por que será que ele não foi? É aquela coisa de conexão, de estúdio, aquelas coisas. É. Sempre que a gente quer. A gente tinha olhado tudo antes. Vamos tentar mais uma vez. Aqui. Tá reta, nóis. Deixa eu colocar pra você aqui. Aí. Focou. É, eu acho que é o reflexo das luzes. Ah, não. Mas ele leu. Agora ele foi. Foi? Agora ele vai entrar no... Ah, que bacana. O cadastro da Antônia. Tá vendo? Ele tem aqui todas as informações. O nome, o número da plaquinha, enfim, sexo e tal. E aqui pra baixo, ela pode até dar um tweet. Fala sério. Ela tem tweet? Ela tem Twitter? Ela tem Instagram. Ai, gente. Ela é muito chique, essa Antônia. Além de um blog maravilhoso, né? Pois é. Que você, qualquer dúvida que você tiver com relação a qualquer assunto relativo a seu pet, segurança, estética, bem-estar, cuidados básicos, tudo tem ali, gente. E novidades. Isso é o mais legal. Aquelas novidades que a gente nem imaginou que o mercado já tinha, tudo lá no blog pra você consultar. Inclusive, essas todas que eu conheci hoje, também não conhecia. Só um finalmente aqui. O que são essas coisinhas? Bom lembrar. Isso aqui é pra vestir na patinha do cachorro, quando você vai passear. Por exemplo, asfalto quente. Boa, ótimo. E outras coisas, lugares que escorregam. Agora, no verão, as pessoas muitas vezes não se atentam pra isso, mas a patinha do bichinho queima no asfalto quente, na calçada. Do que é feito esse material? Isso é que nem bexiga de festa. É o mesmo material, um pouco mais reforçado. A primeira vez que você veste, o cachorro se sente meio desconfortável, ele vai andando assim, mas depois ele acostuma. Depois ele acostuma e é bom pra ele. Você veste nas quatro patas e ele fica seguro, quanto a várias coisas. Inclusive, por exemplo, você vai pra um lugar que tem carrapato, sei lá, isso protege um pouco os pontos de entrada, né? Ou lugar que tem produto químico no chão, enfim. Muito bom, né? Serve pra várias coisas. Ai, gente, eu adorei as novidades. Mariana Castro, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigada a você. Vou deixar o endereço, claro, do blog. Todo mundo já tá curioso pra saber. Já pode acessar ao mesmo tempo aqui que assiste a gente, ó. Eat Pet Blog, eat, com tem mudo, pet também, com tem mudo, blog, eatpetblog.com.br. Eu quero agradecer também a MAM Cães e Gatos, que é um pet store, que emprestou pra gente aqui esses produtos também. 3-8-4-2-4-2-5-8. 3-8-4-2-4-2-5-8. Muito obrigada a todos do MAM Cães e Gatos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Eu adorei. Manda um beijo pra sua filhinha linda e também pra você. Obrigada, viu, Antônia? A gente, ela ficou tão gostosinha, tão tranquila. Ah, ela é. Antônia é da paz. Ela é. Ela é uma estrela, né? É tudo de bom. Não demorem a voltar com as novidades, hein? Ah, pode deixar. A gente quer saber. O Leão tava lá.